Você já ouviu falar em mandato? E em mandado? Sabe qual é a diferença entre eles ou ficou na dúvida? O ABC do Judiciário traz a resposta. Mandado? E mandato? Não. Só mandato. Mandato, mais ou menos, acho que é de prisão, eu acho. Mandado é quando alguém te manda fazer alguma coisa, é isso? Mandado é um mandado judicial, é uma ordem do juiz. O mandato é quando você vai... O mandato eletivo, por exemplo, você vai representar alguém durante o caso. O mandado é uma ordem escrita expedida por uma autoridade pública, judicial ou administrativa. É por meio do mandado que o magistrado determina ao oficial de justiça que pratique um ato processual específico, que pode ser uma intimação ou até mesmo um ato mais complexo, como despejo, reintegração de posse, busca e apreensão. Já o mandato significa uma concessão de poderes para a prática de determinados atos, como é o caso do período de exercício de um cargo eleitoral, por exemplo.